Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje foi feito especificamente para a pessoa que gosta de chá. Mas não só aquela pessoa que gosta de chá, aquela pessoa que quer emagrecer, quer melhorar a imunidade, que precisa melhorar das retenções de líquidos. Esse chá que nós vamos falar hoje, o chá de cavalinha, ele é bom para um monte de coisa. Mas eu resolvi falar hoje apenas dos 12 principais benefícios. Claro, tem muitos, mas eu não ia falar aqui porque o vídeo ficaria de uma hora. Desde que Galeno, médico romano, recomendou o chá de cavalinha, que ele veio usado desde aquela época até hoje com fins medicinais. Principalmente para problemas como artrite, obesidade, infecções, tuberculose e outras e outras indicações. Mas antes de falar do chá de cavalinha, desce aqui na tela, se inscreve no nosso canal e ativa a notificação. Não sei se você percebeu, mas os nossos vídeos não tem chegado a tua casa. O YouTube não anda notificando nossos vídeos. Então você está perdendo os nossos vídeos todo dia porque talvez esteja faltando você confirmar se o sininho está ativado. A cavalinha é uma planta medicinal originária das áreas pantanosas e ela existe em quase todo o Brasil. Ela também é conhecida por outros nomes, por exemplo, cavalinha gigante, erva canudo, erva carnuda e rabo de cavalo. Como é que ela é conhecida na tua região? E os chineses já usavam cavalinha, sempre os chineses já conhecem as coisas. Já presteu atenção? Sempre que a gente conhece algo, os chineses já conheciam antes. Mas os chineses já usavam para baixar a febre e também como remédio para inflamações nos olhos, por exemplo, como conjuntivite. Além disso, gripe, inchaços e hemorróidas. Mas bora lá falar dos benefícios da cavalinha. Benefício número 1. Ajuda no tratamento de pedras nos rins. Mas não é só nos rins, também pedra na bexiga. Assim como infecção urinária. Tem muita gente que me pergunta, Dayan, um remédio para infecção urinária de repetição? Tem muita mulher que tem. Tá aí. Um remédio para infecção urinária de repetição. Incapacidade de controlar a micção. Ou seja, aquela pessoa que não consegue, que se urina nas cálcias. Aquela pessoa que tossiu ou achou graça. Pronto, se urinou. É a chamada incontinência urinária. Segundo benefício. Esse talvez seja um dos mais importantes da cavalinha. Combate a retenção de líquidos. A retenção de líquidos é o acúmulo de água fora das células do nosso corpo. Ou seja, é o inchaço, é o edema. O chá de cavalinha ajuda a combater essa retenção de líquido através da urina. Então você vai urinar mais. Você vai aumentar em 30% o teu volume urinário. Então você precisa ficar ligado, porque tem que beber muita água para também não desidratar. Terceiro benefício. Ele é bom para a pele. A cavalinha possui uma propriedade adstringente. Ou seja, ela chupa o óleo da pele. Aquela pele oleosa, que você pode botar um papel que gruda. E melhorando a oleosidade, termina melhorando também o aparecimento de espinhas. Então para adolescente é ótimo. E a planta também colabora com a elasticidade da pele. E aí junto com o colágeno, que você pode assistir depois aqui. O nosso vídeo vai aparecer aqui. Então fica show de bola. E melhora também a flacidez. Tudo que melhora a elasticidade, melhora a flacidez. E se você pegar a erva e esmagar, você ainda pode aplicar na pele. Mas aí é mais para tratamento de ferida, queimadura e até micose. Quarto benefício. A aceleração do metabolismo. Cavalinha, chupa a água do corpo. Aumenta o metabolismo. Aumenta o metabolismo. Só pode emagrecer. Eu consideraria o chá de cavalinha... Eu consideraria o chá de cavalinha quase que uma lipo fitoterápica. Uma lipo natural. E essa bebida pode ser utilizada para auxiliar nas dietas de emagrecimento, juntamente com o exercício. O que o chá de cavalinha acelera o metabolismo. Ela é uma das espécies mais diuréticas de todas as plantas. E você pode prestar atenção que em muitos produtos que vendem em farmácia, compostos, com muitos outros produtos para emagrecimento, está lá, ó. Cavalinha no meio. Agora, você não pode confiar, vou emagrecer com chá de cavalinha. Aí você toma refrigerante, aí você come cheese, egg, bacon, milho, burger e você come tudo que é porcaria. Mas eu não estou emagrecendo com chá de cavalinha. Quinto benefício. É ótimo para unhas e cabelo. Por quê? Porque fortalece. Se você misturar duas colheres de chá dessa erva com um copo d'água e mergulhar as suas unhas dentro, é uma forma de tratar unhas frágeis. Claro que só isso pode não resolver. Você pode estar precisando também de zinco. Mas a cavalinha tem mais uma coisa, que é a silica. E alguns estudos mostram que a silica presente na cavalinha ajuda não só as unhas e pele, mas ajuda também o cabelo. E aí você vai beneficiar a queda de cabelo e as pontas duplas. Então se você tomar o chá e usar shampoos que tenham esse produto cavalinha dentro, você vai nutrir, fortalecer os cabelos, dar mais brilho e até evitar um pouco mais as caspas. Sexto benefício. Propriedades anti-inflamatórias. A propriedade anti-inflamatória da cavalinha, ela ajuda no alívio das dores, principalmente artrites. Mas sabe o que é melhor da cavalinha? Ela ajuda no tratamento da gota. Gota é aquela doença que você começa a acumular cristais de ácido úrico nas articulações. E só quem tem é que sabe o sofrimento, principalmente homens. Sétimo benefício, ela tem ação antioxidante. E aí você já sabe, você já faz parte do nosso canal, se não faz, faz agora. Então, que todo antioxidante, ele varre radicais livres e que evita doenças crônicas e câncer. Não só isso, mas retarda o envelhecimento. Oitavo benefício. Ação antimicrobiana, ou seja, antibiótico. Então se você juntou a ação anti-inflamatória com antibiótico, é incrível. Pode ajudar muito em relação a pessoas que têm furúnculos, ou seja, um monte de ferida no corpo, abscesso, tanto em relação a dor do furúnculo, que aquilo dói, dói, né? Tanto em relação àquilo, como em relação a haver logo uma drenagem do pus, acelerar a eliminação do pus. Mas para isso, o chá de cavalinha deve ser usado na forma de compressas. Existem também pomadas à base de cavalinha. Novo benefício, osteoporose. Então se você come alimentos ricos em cálcio, ou mesmo suplementa cálcio e também chá de cavalinha, vai ajudar muito nisso. Não esquecendo da vitamina K2, viu? Essa mistura já é usada há muito tempo, principalmente na Europa, para ajudar no tratamento de osteopenia e osteoporose. Acredita-se que a cavalinha ajude na osteoporose devido ao seu alto teor de silício. E já foi comprovado que melhora não só em mulher, como em homem também a osteoporose. Homem também tem osteoporose, viu? Técimo benefício, memória e cognição. Então se você anda meio esquecido das coisas, se você anda com raciocínio meio lento, chá de cavalinha para você vai te ajudar. Acredita-se que seja devido à ação antioxidante da planta a nível cerebral. Décimo primeiro benefício, amidalite, gengivite e feridas bucais. Você pode fazer um enxaguante bucal à base de cavalinha e ajudar a tratar essas condições. E a indicação é você fazer um gargarejo durante mais ou menos 3 minutos. Você faz isso 1 a 2 vezes por dia. Décimo segundo benefício, bronquite, tosse, gripe e resfriado. Então o chá de cavalinha pode ajudar a tratar principalmente a tosse seca, porque a tosse seca tem que ficar mais cheia para depois colocar para fora. Pode ajudar os sintomas de obstrução nasal, tem gente que vive o nariz entupido, até mesmo febre, os chineses já usavam. Ajuda a melhorar os sintomas da gripe e dos resfriados. Acredita-se que inalar o vapor com cavalinha pode ajudar a desobstruir o nariz. E a ingestão de 2 a 3 vezes de chá de cavalinha por dia pode melhorar os sintomas de gripe e consequentemente de tosse. Agora, sugestão, não use chá de cavalinha depois das 18 horas, que como ele aumenta o metabolismo pode te dar insônia. E você pode estar se perguntando agora, e como é que eu faço esse chá? Receita, anota aí. 2 colheres de sopa de chá de cavalinha, 500ml de água. Como é que eu preparo, Dayan? Anota, coloca a cavalinha dentro de um recipiente. Quando a água começar a ferver, você coloca os dois juntos, abafa, deixa ali por 5 minutos. E depois é só coar e partir para a galera e tomar. Você pode consumir o chá durante todo o dia. E a quantidade diária recomendada é de 2 a 3 xícaras. Agora, se você quer secar e enxugar, aí você mistura o chá de cavalinha com hibisco. Nós temos um vídeo sobre chá de hibisco aqui, que você pode assistir aqui depois, tá bom? Agora, quem não deve consumir o chá de cavalinha? Como sempre, grávida, mulheres que estão amamentando, crianças, pessoas com alterações da pressão, ou muito baixa ou muito alta, pessoas com deficiência de vitamina B1, pessoas com diabetes que devem estar monitorizando todo o tempo a sua glicemia, porque pode haver grandes oscilações, principalmente hipoglicemia, a glicose baixar e você ficar tonto. Agora, antes de usar a bebida, que é o chá de cavalinha, você precisa consultar com o seu médico e perguntar, Doutor, tem algum problema? Eu estou usando algum remédio que pode interferir? Acredite, chá é remédio. E tanto ele pode fazer bem, como ele pode ter efeitos colaterais. E o uso da cavalinha deve ser feito por, no máximo, um mês. Depois você dá um prazo de mais ou menos uma semana e pode reiniciar. E se você é de São Luís, Maranhão, você precisa se inscrever agora no nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão e o link da inscrição está na descrição desse vídeo. Gostaria de saber muito se você já usou o chá de cavalinha, se você já ouviu falar. Coloca aqui nos comentários e não deixa de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas e os grupos de WhatsApp que você sabe, sempre tem alguém querendo emagrecer, querendo melhorar a retenção de líquido. E viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.